Você foi chamado, é um escolhido Você vai ser passo, usado por Deus Já começa a prova, Deus tá trabalhando Os teus olhos choram, Deus tá te voltando Deus não dá a prova, que tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar Às vezes o bar é muito amassado Pra fazer um passo, como Ele quer Passa tudo isso, chega às boas novas Quem te viu no vale, vai se admirar Esse é o nosso Deus, Rei do Universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo Ele faz Tudo Ele faz Deus não dá a prova, que tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar As vezes o bar é muito amassado Pra fazer um passo, como Ele quer Passa tudo isso, chega às boas novas Quem te viu no vale, vai se atirar Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus, Rei do Universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo Ele faz 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 Tudo Ele faz